O ator Werner Schunemann sofreu um acidente no início da manhã. Ele perdeu o controle do carro que dirigia na avenida Ipiranga e caiu no arroio de Lúvio. Eu quero mostrar agora a reportagem e daqui a pouquinho os discursos que o ator fez depois do acidente. Vamos acompanhar. Parece que o ator teria dormido ao volante. Acompanhe comigo. A caminhonete do ator, com placas do Rio de Janeiro, bateu num cano de concreto na avenida Ipiranga e depois caiu no arroio de Lúvio. Com o choque, os airbags dispararam. Atordoado e com cara de sono, Werner Schunemann ainda brincou com o acidente. Saí nadando pelo riacho Ipiranga. O que aconteceu? Eu gosto de levantar cedo e queria visitar minha filha no interior. Ela está no interior. Eu peguei no sono aqui. Pegou no sono? Peguei no sono. O jeito de falar do ator da Globo e a forma de caminhar levantaram a hipótese de estar embriagado. Eu senti a batida violenta ali do concreto que eu quebrei, os airbags e fui flutuando para dentro do arroio Ipiranga, onde eu moro há 40 anos e ainda nunca tinha tomado um banho nele. Mas acho que a temporada melhor não é essa. Agora o ator Werner Schunemann vai passar pelo teste do Baphomet. O pessoal da Brigada Militar está levando ele até a viatura. Ele disse que vai fazer o teste do Baphomet. A gente vai acompanhar ali. O ator teve que soprar três vezes no aparelho para obter o resultado, que deu negativo. E ele foi liberado. Werner ficou mais tranquilo agora? Não, eu não estava nervoso. Ontem eu jantei e realmente eu comi um prato italiano e acompanhou o vinho na minha casa com o meu irmão e a família dele. Fiquei pensando, será que eu levantei tão cedo a ponto de um jantar influir nisso? Não, mas não... Deu um bom exemplo aí. Já chega a arrebentar o carro, ainda não precisa passar por isso, né? Deu um bom exemplo fazendo o teste do etilômetro, o fogo bafômetro. E agora vai ser conduzido a ocorrência. O carro dele vai ser retirado do arroio aqui e vai ser encaminhado para a delegacia de elite trânsito a ocorrência. Mas teve gente que registrou o acidente na madrugada em Porto Alegre e criticou a atitude do artista da Globo. É incrível o negócio, cara, essa hora aí, né, acontece com todo mundo, né? Tá com sintomas de breguia, o senhor acha? Ele não consegue parar em pé lá, ele se move. Minha nossa, hein? Olha, mas o ator não para por aí, não. Ele discursou sobre vários assuntos, vale a pena você conferir agora, enquanto ele aguardava o teste do bafômetro. Werner fez uma apologia aos airbags e sugeriu uma coisa errada, não usar cinto de segurança. Vale a pena você conferir. De novo, o cinto de segurança não faz a mínima diferença, quem faz a diferença é o airbag. Se todos os carros tiverem airbags, ninguém mais precisa de cinto de segurança. Nós devíamos obrigar, nós... Sabe que nem a gente fez um movimento de cidadãos no Brasil inteiro para a ficha limpa? Vamos fazer um movimento de cidadãos brasileiros do Brasil inteiro, junto com os policiais aqui. Chega de carro sem airbag. Eu teria me machucado muito, cara. Porque o carro ficou girando para lá e para cá e eu não bati em nada, eu flutuava dentro do carro. Cinto de segurança? Cinto de segurança na época das carroças. Olha, gente, nesse momento ele não estava interpretando, não, hein? O Werner, que é um grande ator de novelas, de teatro, ele não estava interpretando, hein? Olha, além de não ser favorável ao cinto de segurança, que é uma coisa muito errada, é importante a gente ressaltar aqui, que é um equipamento de uso obrigatório e que salvou muitas vidas em acidentes, o ator disse que é a favor do teste do bafô, que ele acabou fazendo, mas também é a favor das bebidas alcoólicas. Confira. Fazendo teste, mas esse assunto aí de proibir a bebida, eu sou completamente contra. Por que? Eu acho que nós vamos começar a ter que parar de proibir. Nós estamos no século das grandes proibições, desde 1950. Ó, eu, quando começaram a proibir cigarro nos restaurantes, eu comentei um negócio com o meu irmão, que é médico, eu disse, ó, vou te dar dois anos e vamos começar a encher o saco da gordura das frituras. Nos Estados Unidos já tem restaurante que de um lado serve comida que tem fritura, do outro lado que não tem. Daqui a dez anos eles vão te proibir, e se tu estiver comendo batata frita vai ter gente te endendando, caneteando, e eles vão ter que se prender. É um absurdo um troço desses. 40 mil anos tomando vinho. A gente não, vinho e álcool em geral, a gente nem sabe o bem que ele nos faz. E olha, gente, que o teste do bafômetro deu negativo. Imagina se o teste estivesse dado positivo, hein? Realmente o ator estava viajando.